As marcas da freada ainda estão no asfalto. Avenida Pedro Ludovico, Parque Oeste Industrial, em Goiânia. O acidente aconteceu por volta de uma hora da manhã. E aqui a gente observa a trajetória que o carro fez. Invadiu a calçada e bateu de frente naquele poste. A estrutura ficou completamente danificada. E neste momento, funcionários da concessionária estão fazendo a substituição. Um trabalho muito cuidadoso, porque tem que retirar todos os fios, retirar o transformador, para depois colocar um poste novo. Por conta disso, vou mostrar aqui, olha, todas as portas fechadas. Isso porque esta região toda está sem energia elétrica, desde a madrugada, quando aconteceu o acidente. Sem energia, não tem como a gente emitir venda, não tem como a gente fazer praticamente nada. A gente está de porta aberta só para avisar o cliente mesmo que chegar aqui, que infelizmente hoje não tem como a gente fazer vendas. E a gente observou que muitos comerciantes hoje nem abriram as portas. Positivo, parceiros nossos aqui fecharam a porta, porque eles trabalham ali dentro com serviço que precisa de energia. Sem energia, foram embora para casa. Essa área aqui já foi isolada, até por conta do trabalho que está sendo feito no local. Mas a gente pode ver aqui no chão, mostra aqui, Ney, por favor. Olha só, vários pedaços do carro, tudo reflexo deste acidente. O motor, inclusive, foi arrancado com a força da batida. Mas ali, vários outros pedaços também deste veículo, um acidente grave. Segundo testemunhas, o motorista estava consciente e com sinais de embriaguez. Estava consciente ainda. Me depara, parece que estava alcoolizado, né? Podia ter causado um transtorno maior, né? Esse caminhão acabou de chegar, trazendo o poste, que vai ser colocado no local do acidente. Neste momento, 12 trabalhadores de uma empresa terceirizada estão aqui, fazendo essa substituição, um trabalho demorado, né? É, vai demorar um pouquinho, tem que ser com segurança. Então, nós temos que cumprir todo o procedimento. Cada passo a passo, nós temos que fazer um procedimento com segurança. Mas aqui está sendo feito o quê? Tem que retirar todos os fios, retirar o transformador, para depois fazer a substituição do poste, é isso? Isso, igual tem um caminhão-muc aqui, esse caminhão-muc vai segurar aquele poste. Então, o funcionário lá em cima, ele vai tirar toda aquela fiação lá de cima, para depois nós passarmos para esse poste novo. É um trabalho bastante demorado, nós temos que tirar tudo, você pode ver que tem muita fiação, nós temos que tirar tudo, para depois passar para o poste novo. Então, o funcionário lá em cima, ele vai tirar tudo, para depois passar para o poste novo.